Olá, meus amores, como vocês estão? Eu espero encontrar todos maravilhosamente bem. Ontem na live eu expliquei algumas coisas, inclusive sobre vídeos e sobre a lei da atração que eu estava fazendo em um minuto, né? Gente, eu não vou parar. Muitas pessoas entraram em contato comigo e não acharam justo por causa de uns os outros serem prejudicados. Então, eu acredito sim que quem quer, vai lá e faz. É um minuto do seu dia para mudar a tua realidade. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã. Para alguns, às vezes, demora um pouco mais porque é muita crença limitante, é muito lixo emocional. Assim é com as terapias, assim é com os trabalhos radiônicos. Gente, assim, infelizmente, é o processo da vida. Quando eu coloco dentro de mim ou quando colocam dentro de mim ou quando eu cresço num ambiente negativo, cheio de crença, cheio de maldade, cheio de perversidade, seja o que for, o que eu vou ser enquanto adulto? Medroso, traumático, ansioso, prepotente, preocupado, egoísta, orgulhoso, tudo. E você acha que isso é limpo de um dia para o outro? Não, não é. Não é assim que a banda toca, não é assim que acontece. As minhas terapias, eu tenho paciente que já estão aí na quarta, quinta, sexta sessão. Cada sessão, cada pacote são dez sessões. Então, o camarada está conseguindo se sentir melhor, está vivendo a vida melhor, está caminhando. E aí, sim, eu não dou alta para quem não tem alta, gente. Não dá para atropelar as coisas, para pular degrau. Não dá. Ou você quer a tua cura e a cura total, a cura certa, do jeito certo, ou você não quer. E aí, a gente passa uma gama de coisas para a pessoa. Todos os dias eu posto vídeo, todos os dias eu ensino algo diferente. Nas próprias lives eu falo sobre o que eu falo no curso pago. E ainda assim, tem muita gente, Ai, hoje não, estou com preguicinha. Procrastinação. Ai, hoje não, porque demora. Então, é assim, gente. Quem quer, vai lá e faz. E a lei da atração funciona para esses que querem, que fazem, que deixam as outras coisas para depois. Novela, filme, seriado. Eu também gosto. Eu adoro. Eu acho que é uma limpeza mental na minha mente quando eu vejo meus filmes românticos, quando eu vejo meus filmes de comédia romântica ou só comédia. Para mim, é um alívio quando eu sento na frente da minha televisão segundas ou domingos e eu faço isso. Porque pelo menos uma horinha eu tenho que fazer isso, senão eu não aguento a semana. E tem semanas que eu não consigo fazer. Porque os meus compromissos profissionais são maiores. E eu tenho que colocar na cabeça que se eu tenho essa missão e eu quero ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje, daqui a pouquinho, eu estou lançando, estou postando de novo a lei da atração em um minuto. Tá? Então, hoje, vou voltar com a lei da atração em um minuto. E eu vou deixar todos os dias. Quem quiser, vai lá. Se você está recebendo esse chamado e quer realmente mudar a tua realidade, você vai fazer todos os dias. Vai ser uma limpeza mental e espiritual na tua vida. Tá bom? Então, vou voltar também a postar o momento de oração. O primeiro momento de fé, né? Foi 21 dias com umas orações que eu faço antes e com o Salmo 91, tá? O segundo, a segunda vez aí foi 21 dias com o Salmo 57. Quem quiser, pode começar a fazer também, gente. Não tem problema, não. Não precisa estar fazendo juntinho comigo. E essa semana, eu vou buscar um Salmo pra que eu possa fazer, de novo, 21 dias de um outro Salmo. E assim, a gente vai fazendo os Salmos, orações, são muito importantes. Gente, Deus... Vou até falar uma frase clichê. Deus, sem a gente, ele vai continuar sendo Deus. Nós, sem Deus, não somos nada. Então, se você acha que, às vezes, tá difícil, tá complicado, tá passando desafio, e você ora, e você busca, e você faz simpatia, e você faz orações, e na sua mente que está mentindo pra você, nada funciona, mas deu uma parada, tem algo se segurando. Imagine você sem fazer as suas coisinhas. Bom, vamos lá para o vídeo de hoje. Falando pra cacete, né? Eu sei. Mas eu tenho que falar pra vocês, pra ver se entra na cabeça de vocês. Tá? Eu só quero o bem. Eu só quero o melhor. Assim como eu quero pra mim, pros meus filhos, pra minha família, pros meus amigos, eu quero pra vocês, porque vocês são a minha família hoje. Então, eu vou pegar no pé, sim, eu vou puxar a orelha, sim, mas não me encha mais pra covar. Bom, vamos para a simpatia de hoje. Gente, respirem, prestem atenção. Isso que eu vou ensinar pra vocês agora é um ritual fortíssimo, extremamente poderoso. Como tudo que eu ensino, eu sei. Mas, tudo que eu já ensinei até hoje, se você esquecer de fazer, se você parar de fazer, se você não quiser fazer mais, ok. Mas agora, o de hoje, por isso que eu tô tomando esse fôlego pra deixar bem explicadinho, bem mastigadinho. Se você tiver a consciência, depois de tudo que eu falar aqui, que eu ensinar aqui, e realmente quiser continuar e fazer, ótimo. Você vai mudar a tua vida. Você vai ter um novo recomeço, principalmente na área financeira. Porém, com responsabilidade de continuar a fazer este mesmo ritual, uma vez, durante sete anos. Uma vez por ano, durante sete anos, você tem que fazer esse ritual. É um pacto entre você, Deus e o universo. Você quer isso? Você quer se livrar de vez da miséria, da pobreza, da escassez? Eu costumo chamar esse ritual, o ritual poderoso da lei da atração, com a energia maravilhosa e a bênção de Deus. Eu costumo chamar ele assim, de tão forte que é. É um ritual dos sete anos. Eu vou fazer o meu hoje, tá? Mas assim. Precisa ser no mesmo dia, por exemplo, 30 de março de 2022 eu fiz o primeiro ano. Precisa ser 30 de março de 2023, 30 de março de 2024, 30 de março de 2025, 30 de março de 2026, 30 de março de 2027, 30 de março de 2028, 30 de março de 2029. Você pode fazer no mesmo dia, como você pode escolher, vamos supor, mesmo que você faça hoje, dia 29 de março. Mesmo que você faça hoje, no dia 29 de março, e o ano que vem, você quiser fazer no dia 1º de janeiro, tudo bem. O importante é que não deixe de fazer nenhum ano. Vou falar de novo. O importante deste pacto, deste ritual, é que você não pode, em hipótese nenhuma, deixar de fazer nenhum dos sete anos. As coisas vão acontecer muito rápido. A tua vida vai mudar assim. Claro, o ritual, ele acontece pra quem faz com fé. E aqui é a fé, a fé da fé, da fé inabalável. Eu conheço pessoas que enriqueceram assim. E eu vou confessar pra vocês. Tem um amigo do meu falecido pai, que mudou totalmente a vida dele. Ele era um morador de rua. E através dos ensinamentos de uma outra pessoa, que também sabia desse ritual, hoje ele tem um império. Porém, por que que não pode pular nenhum ano? Porque se você pular um dos anos, a miséria, a pobreza, as dívidas, vai triplicar na tua vida. Então, parem, respirem, e pensem. Você quer fazer este ritual? Super fácil. A única problemática do ritual é não esquecer. Não pular nenhum ano. você não engana a Deus, você não engana o universo. Então, tenha consciência. Se for pra fazer, faça direito. Fabi, eu sou muito esquecida, não vou conseguir lembrar. Vai sim. Eu, pelo menos, eu fiz uma planilhinha. Vou colocar o dia que eu vou fazer. Não precisa de hora não, tá? A hora eu vou falar o que vai acontecer. Mas eu vou colocar o dia que eu vou fazer e o ano. O ano é o mais principal. E vou colocar a sequência de todos os anos pra mim não esquecer. Aonde eu vou colocar isso? Eu vou colocar dentro da minha gaveta de calcinha, eu vou colocar na porta do meu guarda-roupa, eu vou colocar do lado da minha cama de cabeceira, não, da cama de cabeceira não, e eu já vou contar o porquê. Dentro de algum lugar que você mexa, que você olhe, que você vai sempre lembrar. porque também, ou um outro pulo do gato, ninguém pode saber dessa simpatia. Ninguém pode ver você fazendo e ninguém pode saber dessa simpatia. Poxa, Fabi, mas tá dando tão certo pra mim, eu posso avisar pra minha amiga, pra minha vizinha, pro meu filho? Pode. Você pega um link deste vídeo e mande pras pessoas que você quer ajudar. Mas não precisa você falar o que você fez. Você manda o link do vídeo. Ponto. Não precisa falar olha, eu fiz ou eu estou fazendo. Não. Manda o link e a pessoa se vira lá pra ver. Se ela quiser fazer, se ela aceitar essas condições, ela faça. É pacto do mal? Não, criatura. Não. Por isso que eu já coloquei. É um pacto meu, de responsabilidade minha com Deus e com o universo. Não existe nada de mal no meu canal. Vocês sabem disso. Ai, Fabi, eu estou com um pouquinho de medo porque você está falando. Gente, eu só estou falando porque não pode esquecer. Não pode esquecer. Não pode pular nenhum ano. Então, se eu quero a minha melhora, se eu quero a minha vida estabilizada, se eu quero... Então, faça, mas faça consciente que você não pode esquecer. Bom, a primeira coisa, ninguém pode ver nem saber o que você fez. E essa é assim. Ninguém pode ver e nem saber o que você fez. tá? A segunda coisa, teve a certeza, fez naquele dia, já anote num papel, ponha na sua gaveta de calcinha, dentro do seu guarda-roupa, num lugar que você vai, que você sabe que você vai olhar toda hora. Então, toda hora você vai lembrar. Pode anotar na agenda? Pode, só que a agenda, ela só vai, vai esse ano. Quando chega em outubro que já vem a agenda de 2023. e se você quiser comprar uma agenda pra não esquecer, tudo bem. E assim você vai fazendo na sequência. Fabi, eu posso colocar na frente da minha geladeira? Não. Lógico que não, só acabei de falar que ninguém pode saber o que tu fez. Tem que ser num lugar, coloque lá, bem, bem notório pra que você lembre, pra que você veja. Deve ter, eu vou colocar, como eu disse, na minha gaveta de blusa, na minha gaveta de calcinha, ali é só, é território meu, ninguém mexe. Não, na gaveta de blusa a minha irmã afogada mexe. Mas enfim, eu vou dar um jeito. Então coloque num lugar que só você mexa. Ou se não, no último dia do ano, no dia 31, ponha na sua agenda ou num caderno, também pra você lembrar que o ano que vem é o segundo ano e assim sucessivamente. Vocês entenderam? É muito importante isso, por isso que eu estou falando, falando, falando. não deixe que ninguém saiba, não deixe que ninguém veja e que tem que ser feita uma vez a cada, uma vez durante sete anos, tá bom? É um pacto de riqueza, é um pacto de prosperidade, de abundância, de felicidade na tua vida. Entre você, Deus e o universo, tá bom? Você vai precisar, anotem aí, gente, você vai precisar de uma panela, a minha não tá velha, mas eu vou fazer na minha velhinha, tá? É que eu peguei aqui pra vocês terem uma noção. De uma panela, pode ser funda, pode ser uma frigideira assim, pode ser um... Ah, eu tenho um caldeirãozinho de ferro, desde que seja ferro, alumínio, aço, porque você vai colocar fogo. Não na panela, gente, tá? No papel. Um pedaço de papel. O que que você vai colocar nesse papel? miséria, só assim, tá? Não precisa pedir, nem colocar nome, não, gente. Você só vai escrever miséria, você vai escrever pobreza, você vai escrever dívidas, você vai escrever falta, você vai escrever escassez. É só isso que você vai escrever. Você vai colocar o papel no centro da frigideira, tá? Em cima desse papel, sentido horário, você vai colocar sete pedras de sal grosso. Sete pedras de sal grosso em cima desse papel, tá? Pode dispor aí. Colocou as sete pedras de sal grosso, você vai vir com um pouquinho de vinagre pode ser qualquer vinagre, gente, que eu sei que já vão me perguntar, pode ser vinagre branco? Pode ser vinagre de álcool? Gente, vinagre é vinagre. Qualquer vinagre. Joga essa tampinha em cima desse papel, tá? E uma tampinha de álcool, álcool normal, álcool que a gente usa na limpeza, o de líquido. Porém, muito cuidado com essa simpatia nesta hora. O álcool você vai jogar, tá? Põe em cima de uma pia onde não tenha mais nada, só você, a pia, molha até um pouquinho se você quiser. Por quê? Porque você vai acender o fósforo e você vai atirar fogo nisso. Mas agora que vem a parte mais importante de todas. Você fez isso, colocou lá na sua pia ou no chão, eu vou fazer no chão, tá, gente? Por causa que é fogo eu não gosto. Vou esperar as crianças dormir e vou fazer. Você fez isso, assim que você atear o fogo você vai virar de costas e vai deixar a panela lá. Não pode em hipótese nenhuma. Enquanto tiver o fogo queimando você virar de frente. Não pode. O que significa quando você vai virar de costas? Você tá deixando tudo o que você escreveu ali pra trás, pra longe da tua vida. Acabou a miséria, acabou a pobreza, acabou as dívidas, acabou a falta, a escassez, acabou. Mas enquanto aquele fogo não queimar tudo, você não pode virar de frente. Vocês entenderam bem isso? Por isso que é tão importante vocês tomarem cuidado aonde vocês vão fazer, tá? Porque o papel vai pegar fogo e enquanto esse fogo não acabar de vez, você não pode olhar pra trás, não pode olhar pra onde tá queimando. Você tá queimando, você tá jogando fora, você tá banindo da tua vida aquilo. Então é muito importante que você não olhe. Acabou de queimar, pegue tudo, jogue no lixo e acabou. Acabou. E pode contar, pode contar que a tua vida vai subir muito rápido. Coisas vão acontecer, oportunidades vão aparecer, pessoas te dando dinheiro ou te dando presente. Muitas coisas boas vão acontecer pra que você saia das dívidas, pra que você encontre teu emprego, pra que você não tenha mais falta na tua casa, pra que você não tenha mais nenhum problema com dinheiro, principalmente com dinheiro, com a falta. Mas isso é muito importante. Vamos lá, horário de se fazer. depois das 20 horas e antes da meia-noite. Vocês entenderam? Vamos lá. Depois das 20 horas, 21, que são 8 horas da noite, já pode fazer. E faça no máximo até 20 pra meia-noite. Porque de repente o papel demora pra queimar, enfim. Vocês entenderam? Tia Fabi, tem lua? Não. Tem dia? Não. Tem data? Não. Não tem, gente. Faça no dia que você quiser, na lua que você quiser, no momento que você puder. Desde que seja depois das 20, no máximo até 20 pra meia-noite. Tá bom? Vocês entenderam tudo certinho? Vou recapitular de novo, porque, gente, é tão importante e é tão, ao mesmo tempo porque é muito forte, muito poderoso, também é perigosa. É perigosa se você não fazer corretamente. Recapitulando, não tem dia, não tem lua, tá? Tem que ser depois das 20 horas até 20 pra meia-noite. Que mais? Não pode pular nenhum ano. Ela tem que ser na sequência durante sete anos. Ah, uma pergunta que eu sei que iam me fazer, eu já até tinha anotado ali. Passou os sete anos, tá com a vida legal, tá com a vida estabilizada, não quer fazer mais? Beleza, aí pode parar. Quando você completar os sete anos e acha que já tá tudo legal, realizou todos os sonhos que você quis, teve o dinheiro que você quis, tá numa vida bacana, não tem problema, não precisa repetir. porém, porém, eu acredito que já que deu certo, que funcionou, vamos fazer de novo. Eu penso dessa forma, tudo que dá certo, tudo que funciona, eu faço duas, três, quatro vezes. Então, é assim, se você não quiser mais, você achou que daqui a sete anos, você fez tudo bonitinho durante os sete anos, tá com a vida bacana, tá legal, beleza, não precisa fazer mais. mas quem quiser continuar aí, pode continuar, tá? Até porque o sete é um número cabalístico, é um número mágico, tá? Então, é assim, gente, faça, faça com responsabilidade, faça com gratidão, tá? Mas faça. E eu tenho certeza que a tua vida financeira vai ser outra e não demora. Quem já fez essa simpatia, esse ritual, falou pra mim que não demora, que é muito rápido. Então, acredite. Outra coisa muito importante, eu vou continuar apostando simpatias de dinheiro, eu vou continuar apostando lei da atração, vou continuar apostando roupa no pono, pode continuar fazendo, Fabi? Claro, claro, gente, toda forma, toda ajuda, tudo que é bom, que é pra ajudar, sempre será bem-vindo. inclusive eu ia fazer aquele negócio do rouponopono que eu ia fazer a simpatia com o rouponopono, mas eu preferi passar essa primeiro. Eu acho que o pessoal tá tão assim que eu preferi passar essa primeiro, então vamos fazer essa. E aí na sequência eu começo com o rouponopono como eu tinha falado pra vocês, mas tem Fabi pra todo mundo, todos os dias, todos os momentos. gratidão por ficarem até aqui, até o final, espero que todos tenham entendido, deixa eu já passar uma olhada aqui no caderno pra ver se eu não esqueci nada, não, não esqueci nada, gente, tá? Lembrando que mesmo que você faça num dia, se você quiser fazer durante esses sete anos que você vai ter que fazer no mesmo dia que você fez o primeiro, tudo bem, se você não quiser, que nem eu, eu tô pensando em fazer agora e todo dia primeiro de janeiro dá a sequência dos sete anos, tá? Ah, muito importante, este ano de 2022 já conta como um ano, gente, antes que me faça essa pergunta também, ah, então só começa a contar a partir do outro ano? Não, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28, então é um ano 2022, 2023, 2023, 2000, vocês estão entendendo? Vai acabar no ano de 2029, tá bom, gente? Eu acho que deu pra todo mundo entender, tá? Não, me encha os pacovar, não venha com perguntas, ai, Fabi, tu não falou, falei sim, inclusive, meninada, tem muita gente me mandando mensagem, ai, tia Fabi, naquela simpatia tal, tu não falou, ai, eu falo não, eu falei, ai, eu vou lá olhar, eu tiro um tempo do meu almoço, vou lá olhar, tá lá tudo explicadinho, mas é aquilo que eu falo pra vocês, as pessoas, elas não veem, elas não querem nem os vídeos verem inteiro, elas querem perguntar, querem tudo mastigado, e ai depois vira pra mim e fala que a lei da atração não funciona, que isso é besteira, que roupo não pônei é besteira, olha, enfim, mas vamos lá, vamos seguindo, né, crianças? Grande beijo, eu amo todos vocês, foi um vídeo longo, porque eu tinha que realmente explicar, muito bem explicadinho, tá bom? Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor, gratidão, 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 eu amo vocês.